Olá queridos alunos, voltei com vocês para mais uma videoaula da disciplina de matemática, sejam todos bem-vindos a essa aula. Lembrando a você para não deixar de atualizar as atividades que porventura estejam em atraso. O número de WhatsApp que está na sua tela é para você encaminhar as atividades para atribuir a frequência e também a sua participação nas atividades realizadas. Então é o 99251-2247 e vamos ao tema da aula de hoje. Hoje em matemática, no seu módulo 3, o nosso tema é retas paralelas, concorrentes e transversais, parte 2. Então a continuação da aula anterior. Então, nessa parte 2, nós vamos iniciar com a breve revisão da última aula, do conteúdo que foi tratado e na sequência iremos fazer a correção da atividade que foi solicitada naquela oportunidade. Então, sobre retas paralelas, nós comentamos e para vocês fixarem de vez a respeito dessas informações, elas são duas retas que não se encontram em momento algum, mas que necessariamente têm o mesmo sentido. Elas têm o mesmo sentido uma da outra e uma ao lado também da outra. Nós temos como exemplo aqui a reta S e a reta R. As duas estão lado a lado e não se encontram e nem se cruzam em momento algum. Nós falamos também das retas concorrentes, que são aquelas retas que se cruzam em um único ponto, apenas um, formando quatro ângulos. E esses quatro ângulos, é interessante nós observarmos, que a cada dois ângulos, eles vão ter a mesma medida. Nesse caso aqui, temos dois ângulos A com a mesma medida, dois ângulos B com a mesma medida também. Então, formam quatro ângulos e nesses quatro ângulos nós vamos ter duas medidas. Então, A e A a mesma medida e B e B a mesma. Então, não esqueçam, eles possuem a mesma medida ali nos seus ângulos, sendo repetido duas, uma contendo a mesma medida que a outra e depois quando passa para o outro ângulo, que está o oposto do que está abaixo, também vai ter a mesma medida. Retas transversais, ou reta transversal, conforme alguns chamam, é o nome dado a reta que cruza um par ou um feixe de retas paralelas. Então, toda reta que vai cruzar um par ou então mais de um par de retas paralelas, nós vamos chamar de reta transversal. Que é o caso dessa aí, nós vamos ter um total de oito ângulos. Nesses ângulos aí, nós vamos ter quatro com a mesma medida e mais quatro com a mesma. Você observa aí pelas cores, são a mesma medida conforme o que nós já havíamos comentado na reta anterior. Então, nessa aqui apenas muda, porque nós temos aqui a reta transversal, que são retas paralelas, duas ou mais, com uma transversal cortando ao meio. Nós temos exemplo aqui de T, R e S. Agora, nós vamos partir para as correções das atividades referente à página 169 no seu módulo 3, conforme nós solicitamos na última videoaula. Então, nós vamos às correções dessa página, começando com a questão número 1. Observe as retas representadas na malha quadriculada. Então, nós temos A, R, A, S e A, T. R é azul, S está de amarelo e A, T está de vermelho. Indique se os pares de retas apresentados, a seguir, são paralelas ou concorrentes. Então, R e S, A, R e A, S, são paralelas ou concorrentes? Nós temos concorrentes, porque elas não estão uma ao lado da outra, está cruzando, não é? Nesse caso, a reta S e a reta T, elas são paralelas ou concorrentes? Nós temos paralelas, uma ao lado da outra. E no caso, R e T. R e T, nós temos também concorrente, porque uma está cruzando em um único ponto com a outra, não é mesmo? Conforme nós já havíamos tratado. Agora, continuando com a nossa correção, observe que a reta R cruza as retas S e T em diferentes pontos. Então, dizemos que R é transversal, A, S e A, T. Com uma régua, desenhe na malha uma reta U transversal, A, R e S. Então, você vai colocar duas retas, aí no caso, R e S, né? E vai ter uma reta U transversal cruzando elas. Feito isso com a resposta pessoal, agora a questão 2. Na imagem ao lado, as retas foram traçadas em uma malha quadriculada de acordo com essa imagem. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Então, você está vendo aí na malha quadriculada, esses traçados aí de retas, e nós vamos responder conforme o que está expresso aí. Então, nós vamos ter o seguinte, letra A, a reta T é transversal, as retas S e V? É verdadeiro, está sendo transversal, está ali cruzando, né? As retas U e V são paralelas? Falsas, elas não são paralelas, né? Elas estão diferentes, não estão ao lado da outra. A reta S é concorrente à reta V? Sim, a reta S é concorrente, sim, à reta V. A reta V é concorrente à reta R paralela à reta U? Nós vamos ter verdadeiro. E por último, a reta S não é transversal a T I U? Então, está dizendo a reta S não é transversal a T I U, está fazendo a afirmativa. Isso é correto? Isso é falso. Nesse caso, é transversal a T I U, sim, tá? Então, finalizamos mais uma videoaula de correção. Agradeço a você pela companhia, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho